Bom dia, segundo ano. Hoje é dia 9 de abril, quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa, amanhã não terá aula, é feriado, tudo bem? Vamos lá, nossa primeira atividade será a atividade de matemática na página 63. Lá está contando que a mãe da Silvana, que é a menininha da festa, comprou 30 peões para distribuir para as crianças na hora de ir embora. Mas alguns saíram antes e ela entregou, só conseguiu entregar para 9 meninos e 12 meninos. Quantos peões sobravam? A primeira pontinha que a gente tem que fazer é 12 mais 9, as crianças que ela entregou, certo? Começamos da unidade, 9 mais 2 dá 11. Nós não podemos colocar 11 aqui, que aqui é a casinha da unidade. Então, um fica aqui e o outro vai para cá, somando. Somamos 1 mais 1 dá 2, assim dá 21 crianças. A pergunta dos peões, quantos peões sobraram? Nós temos que fazer a continha 30 menos 21. Essa conta aqui de adição se chama adição com reserva, uma continha que vocês ainda não aprenderam, a gente ainda vai treinar, ainda vai falar bastante disso. E essa conta aqui se chama subtração com recurso. Vocês ainda não aprenderam essa conta, ela requer um pouquinho mais de tempo, de explicações. Nós vamos aprender melhor em uma outra aula, ok? Então, nós vamos fazer essa continha de forma concreta. Nós temos aqui 30 peões, né? Vamos fazer de conta. E nós vamos retirar os 21, que foi os que a mãe da Silvana conseguiu entregar, ok? Então, vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21. Agora, vamos ver quantos sobraram, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sobraram nove peões. Então, aqui está o resultado, nove peões. Se todas as crianças estivessem presentes, se nenhuma tivesse ido embora antes, sobrariam peões? Sim ou não? Então, se a mãe da Silvana comprou 30 peões, se todas as crianças estivessem lá para receber os peões, não teria sobrado, né? Por quê? Pensem bem nisso que a gente falou agora e elaborem a resposta de vocês, tá bem? No probleminha 3, você está perguntando assim, quantas bolinhas de gude foram entregues ao todo? Nós sabemos que foram entregues para 21 crianças, né? Junto com os peões, a mãe da Silvana entregou assim, ó, um saquinho com três bolinhas de gude em cada saquinho, tá bom? Então, olha, 21 vezes 3. Como que nós fazemos essa conta? Começamos pela unidade. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Dê o número 63. Outro meio de vocês saberem, de vocês fazerem essa conta, seria vocês desenharem 21 saquinhos com três bolinhas de gude em cada um. Mas aí, isso não seria nada prático, seria bem demorado e trabalhoso, não é? Por isso que a gente aprende as continhas de multiplicação, para a gente chegar a um resultado mais rápido, tá bom? A lição de casa também será no livro de matemática. Na lição de casa 13, está contando assim, que o Vinícius e a Loreta estão brincando com o jogo de dardos. Vocês vão olhar no livro de vocês, que o jogo de dardos, ele é redondo, é onde se joga o dardo, e eles têm a pontuação, dependendo em qual lugar que o dardo for parado, para atingir, tá certo? Então, cada um podia ter quatro jogadas. O Vinícius, nas quatro jogadas dele, ele acertou seus dardos sempre na mesma casa. E ele conseguiu fazer 20 pontos. Já a Loreta acertou quatro vezes em casas diferentes. Uma hora ela acertou bem no meio, uma hora mais pra cima, outra hora mais pra baixo, mais pro lado. E ela conseguiu 17 pontos. Então, vocês têm que olhar a numeração de cada casinha aí, fazer a conta, pra ver onde que eles acertaram, qual casa do tabuleiro eles podem ter acertado, pra conseguir esses pontos que eles conseguiram, ok? Você tem que experimentar, fazer as continhas aí. A lição de casa 4 conta que, na brinquedoteca, tem oito meninas, e cada menina está brincando com três bonecas. E aí, pergunta quantas bonecas tem lá. Então, se a gente ver, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meninas. Cada uma com três bonecas. Então, a continha é oito meninas vezes três bonecas. Ou pode ser três vezes oito, que dá o mesmo resultado, ok? Vocês podem contar aqui o número de bonecas. Depois, o segundo probleminha tá falando assim, que em uma caixa tem dois carrinhos. Quantos carrinhos terão em duas caixas? Duas vezes dois, que é quatro. Quantos carrinhos terão em três caixas? Três vezes dois, dará seis. Quantos carrinhos tem em quatro caixas? Duas vezes quatro, vai dar oito. Depois, nós vamos ter uma atividade em comemoração à Páscoa. Esse coelhinho da Páscoa aqui, ó. Eu vou contar pra vocês como que eu fiz ele, tá? Ó, eu fiz o contorno da minha mão. E eu marquei aqui, ó. Embaixo do meu polegar e embaixo do dedo mínimo, tá vendo? Esses dois, ó, a gente dobra pra dentro, formando as patinhas do coelho. E o dedo médio, ó, que é esse dedo aqui do meio, a gente vai recortar ele. Eu vou dobrar ele agora, só pra vocês verem como fica. Mas é pra recortar ele, tá bom? Aí, ó, vocês vão vir aqui e vão desenhar os detalhes do coelhinho como vocês quiserem. Vocês devem colar no caderno de artes, escrever Páscoa e colar a decoração que vocês quiserem. Pode ser ovinhos, casinha de coelho, uma cenourinha, o que vocês quiserem, tá bom? Bom, a nossa última atividade de hoje vai ser no livro de história. Vocês vão ter um texto pra ler que fala assim, o tempo pode ser marcado. Nesse texto, tá falando que o tempo não para e ele é vivido pelas pessoas de maneiras diferentes. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, alguma outra pessoa pode estar comendo, outra pode estar dormindo, outra pode estar tomando banho, né? Cada um aproveita o seu tempo da maneira que precisa, da maneira que pode, que quer, tá bem? Vocês vão ter uma atividade no livrinho de vocês que vocês vão pedir ajuda dos familiares. Essa atividade vai precisar de um cronômetro. O cronômetro tem o relógio, tem o celular, ele marca os segundos, tá? Então, vocês vão pedir pra alguém marcar pra vocês o tempo de um minuto. E vão escrever aqui o que que você conseguiu fazer durante esse tempo. Depois vocês vão pedir pra marcar o tempo de um segundo. E vão escrever aqui o que que vocês conseguiram fazer. E tem, nesse tempo de um segundo, e tem uma última perguntinha que fala assim, e se pararmos o relógio, o tempo para? Se acabar a pilha do relógio, não acaba o tempo, gente? Tem que ser bem, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Eu desejo pra vocês um ótimo feriado e uma feliz pasca. Tchau.